O Mestre Jesus Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Só há um jeito de ir ao Pai E é por Ele E temos a assistência, claro, desses anjos Desses espíritos amigos Que nos conduzem para que estejamos aqui A nossa parte É simplesmente aproveitar É beber desta ponte Desta água viva que não vai sedentar Para a eternidade É o que Jesus nos dizia É vivermos nele É estarmos em nele Morrer para que Jesus nasça O que Ele quer dizer? Não morrer, desencarnar Mas morrer, deixarmos E viver as nossas vicissitudes As nossas vaidades, nosso orgulho Para que Jesus esteja a se manifestar E para isso Ninguém pode ser obrigado a nada Tem que ser algo de forma íntima Tem que ser algo Do fundo do nosso coração Tem que ser algo de que estejamos a viver Para viver realmente E para viver Precisamos crescer Evoluir Renunciar Algumas coisas que possam nos prejudicar Ou que estejam nos prendendo Amarrando no amassal ainda Do cicloal Das necessidades físicas Para estarmos adentrando Ao lado das maravilhas celestiais Das maravilhas do Espírito Só o faremos Só conseguiremos Como Jesus também nos ensinou Através da nossa fé Como diz a mulher hemorrágica A sua fé lhe curou Então que estejamos tendo fé Naquilo que estamos a levar Em tudo na nossa vida Em tudo temos que ter fé Em tudo temos que acreditar Mesmo nos momentos de dificuldade Acreditamos que no final do túnel Daquela escuridão Que aparentemente aparece para nós Haveremos de encontrar a luz Pois a luz está a nos esperar E entendam A luz não está externamente Como o resto aqui A luz está dentro de nós Ela está a nos esperar aqui dentro Basta que E estejamos deixando esterilizados Para isso Teremos que Sair Deixar a carcaça Ainda das inferioridades Para que estejamos vivendo Jesus dentro dos nossos corações Gente Hoje quem vai fazer a palestra Vai ser a nossa irmã Sandra Verdade? Ela vai falar hoje Sobre a oração Ela vai falar para a gente Vai ensinar para a gente Como é que se faz festa Como é que se faz as festes Direitinho É brincadeira É brincadeira Mas ela vai estar nos passando Porque Jesus já nos ensinou Não viu lá os discípulos E a prece dominical Foi o início Para que começasse Mas vamos lá Sandra É com você aí Nós em Deus Vamos a palestra Boa tarde Gente Tudo bem Sejamos muito bem vindos Nesse momento Magnífico Que se apresenta Na vida de cada um de nós Nessa tarde de sábado Do mês De abril do ano De 2023 Estamos em São Paulo Capital Na instituição Instituição Beneficente José de Mopoca Para todos os que estão presentes fisicamente Sejamos imensamente bem vindos Todos nós Aqueles que não vão nos acompanhar Em outros momentos Pelas redes sociais Sejam igualmente bem vindos As portas da nossa casa Estão sempre abertas Fisicamente E através das redes sociais Igualmente Sejamos muito bem vindos Na tarde de hoje Eu quero começar Dialogando com vocês Acerca de uma passagem Uma história bastante interessante Que conta E que aconteceu Na fronteira Entre Israel E o Egito É uma região Bastante antiga Na história da civilização E é uma região Onde se dá bastante turismo Essa história aconteceu Em um momento Em que estava indo Um ônibus Cheio de turistas Atravessando por ali E eles estavam indo Para conhecer O monastério De Santa Catarina E o Monte Sinai Esses dois pontos turísticos Ficam em território egípcio Enquanto o ônibus Estava passando O guia turístico Estava falando Para aquelas pessoas A respeito Da vivência Da vivência Que as famílias Têm naquelas regiões Estava falando A respeito Dos criadores De ovelha O carinho E o amor Que eles têm Pelas ovelhas E o quão Aquelas ovelhas São importantes Na vida Dos pastores Quando isso Estava se dando Essa explicação E essa fala Por parte do guia turístico Eles estavam passando O ônibus Estava atravessando Uma região Uma região grande E que era Naquela região Havia Percebia-se Pelo ônibus Que haviam Vários rebanhos De ovelhas E vários pastores Cuidando de suas ovelhas O guia Comentando a respeito Daquilo E o ônibus Estava passando Por um local Que era Um oásis Um oásis A gente ouve Falar Mas o conceito De oásis É no meio Do deserto Naquela região Inóspita Existem partes Dela que tem água E onde tem água A natureza Prospera Se faz verde Se faz um ambiente Bonito Então no meio Daquele deserto Naquela região Dolorosa Aqueles locais Que se vê Que tem água E que tem plantas E que tem vegetação Dá-se o nome De oásis E aquele local Onde o ônibus Atravessava Era como se fosse Um oásis coletivo Porque era uma região Ampla Em que tinha vegetação E que tinha água Por conta De ser uma região Rica E propícia Para as ovelhas Os pastores Levavam Seus rebanhos Para andarem Por ali Para pastorearem E para fazer Os caminhos Que são necessários Aos animais Para que tenham Uma vida saudável Em meio Aquilo Em meio Ao relato Que o guia turístico Estava fazendo O ônibus Atravessando Alguém dentro Do ônibus Fez um pedido Pediu ao guia Que o ônibus Pudesse parar Para que eles Tirassem algumas fotos E registrassem Aquele momento Tão diferente Visto que como turistas Eram de regiões Muito distantes E não tinham O hábito De ver De conviver Com aquele tipo De vegetação Com aquele tipo De ambiente Com aquele tipo De clima E gostariam De registrar Acontece Que aquele período Era um período Que as relações Entre Israel E Egito Não estavam Muito tranquilas Existiam Algumas Alguns conflitos Entre eles Como às vezes Infelizmente Acaba se dando Então como era Um período De conflito Não era muito Seguro Ficar transitando Por ali E era esse O grande receio Do guia Como os passageiros Insistiram O guia disse Tudo bem Então a gente Vai fazer o seguinte Nós vamos Parar um ônibus E vocês vão Descer por Dez minutos Nesses dez minutos Vão descer Olhar Registrar E em dez minutos Precisam estar De volta No ônibus Por uma questão De segurança Assim foi combinado Assim os turistas Combinaram E assim Desceram do ônibus E aí Desceram felizes Porque era algo novo De uma viagem Bacana Que estava Atendendo as expectativas De programações Que haviam feito Há muito tempo Para que aquela viagem Se desse Foram fotografando Até que um dos passageiros No meio daquelas fotos No meio daquela diversão Percebeu Que algo diferente Estava se dando Porque aqueles pastores Que estavam cuidando Das suas ovelhas No meio daquelas ovelhas Uma delas Se destacou E ela saiu Daquele ambiente De oásis E estava caminhando Para um local Que era no deserto Que era inóspito E que percebia-se Como é uma região De natureza Selvagem Digamos assim Então não é um lugar De ficar se andando A sós Nem nós humanos Se não conhecemos Menos ainda Os animais E aquela ovelha Começou a se desgarrar Das outras Estava saindo do oásis E indo em direção A região mais inóspita Do deserto Outros pastores Perceberam E o pastor Que era responsável Mais diretamente Por aquele rebanho Percebeu Que a ovelha Estava se afastando Olhou Ela se afastando E nada fez Os turistas Percebendo aquela cena Mas estavam A relativa distância Ficaram aterrorizados Olha o que vai acontecer Ninguém vai fazer nada Como assim O animal vai se machucar E a ovelha Estava caminhando Em direção Ela se desgarrou Das outras E saiu correndo Ela Por ser um animal Irracional E até nós Humanos E também nos vissemos Naquela situação Sabe quando a gente Está indo Estamos na direção Mas a gente Não consegue enxergar Mais alguém Um pouquinho mais distante Consegue ver Que três, quatro Faços à frente Tem um buraco E que a gente Vai se machucar Assim estava se dando A ovelha estava indo O seu pastor percebeu Mas ficou quieto A ovelha foi Caiu no buraco E quebrou Uma perninha Os turistas Ficaram Indignados Com a situação Ficaram revoltados Procuraram Um guia turístico Para saber Se ali Havia algum polo De órgão De proteção Aos animais Porque eles iriam Fazer uma denúncia Que aquilo Era uma violência Absurda O que eles tinham Presenciado Que nada foi feito O pastor Responsável Pelo rebanho Não teve Nenhuma atitude Os outros Que estavam assistindo Não tiveram Nenhuma atitude E existe um outro Atendo Que os pastores Que fazem Que cuidam Naquelas regiões Os pastores Da região Do Oriente Médio Eles têm Uma característica De serem Pessoas Rudes Por natureza Com poucos estudos Lidam muito Com aquela região Inóspita E dizem Que as vezes A gente acaba Se tornando Um pouquinho Áspero De acordo Com a região Com as nossas vivências Então tem-se Essa fala Também Em relação Aos pastores Daquela região Do Oriente Médio O que turístico Ouviu Nas reclamações Dos turistas E por estarem Numa região De conflito Não poderiam Ficar muito tempo Por ali Combinou Com os turistas Que eles Ficariam ali E ele Ia conversar Com o pastor Responsável Diretamente Por aquela ovelha O que cuidava Daquele rebanho Assim ele o fez Foi lá Conversou Com ele Em árabe O pastor Respondeu Gesticulando Como se Dialoga Por aquela região Ele respondeu Gesticulando E um outro ponto Interessante É que enquanto O guia Estava ouvindo A reclamação Dos turistas A indignação Dos turistas Eles olhavam E ficavam E ficavam Mais indignados Como se Como se Ele estivesse Brincando O guia O guia turístico O guia turístico Ouviu A sua resposta E voltou Para os turistas Para dizer O que Que estava Acontecendo Essa ovelha Conforme O seu pastor Era A ovelha Mais rebelde E mais Danadinha De todo O rebanho Quem cria Ovelhas Eu já vi Algumas cenas Assim Capaz Que vocês Também Tenham Visto Quem pastoreia Ovelhas Às vezes Eles Fazem O percurso Cantando Falando Por quê? Porque os animais Ao ouvir A voz Do seu pastor Aquele que Cuida Delas Elas se Acalmam E seguem O caminho Dele Porque sabe Que estando Com o seu pastor Estarão seguras Porque a função Deles É cuidar Das suas Ovelhas Só que aquela Ovelha O pastor Havia dito Para o guia turístico Ela era A mais rebelde De todo o rebanho Ela era A mais travessa Aquela ovelha Não ouvia A voz De comando Do seu pastor Todas as outras Ouviam Todas as outras Caminhavam junto Mas ela Não aceitava Ela era Rebelde demais Para que você Tenha ideia O pastor Contou Para o guia turístico A penúltima Vez Recentemente Ela desapareceu E ficou Três Semanas Desaparecida No meio Do deserto A segunda Vez Ela foi Socorrida Por um vizinho Porque ela tinha Fugido novamente Foi o vizinho Que a encontrou E a trouxe De volta E agora Da última Vez Ela se colocou Em uma situação Tão perigosa Que estava De frente De uma serpente Venenosa Ela só Não foi Atacada Porque o pastor Chegou na hora Que a cobre Ia atacá-la E conseguiu Socorrê-la Até O cão Pastor Ela não Tinha voz Ativa Sobre aquela ovelha Ela não Aceitava Nada Que estivesse Em seu Derredor A sua rebeldia Era maior Que qualquer Coisa Diante Daquelas Vivências Diante Daquelas Experiências O pastor Já sem saber O que fazer Ele tomou Uma atitude E disse Eu vou deixar Que ela se coloque Em perigo E que viva A consequência Do ambiente Em que ela se postou Então Quando ele olhou Viu que ela estava Saindo do rebanho Se acostumando Do oásis E indo Em direção Ao buraco Ele ficou quieto Sabendo Que ela ia Quebrar A perna Por quê? Porque aquele Quebrar De perna Iria impossibilitá-la De fugir Novamente E se colocar Em posições Ainda mais Perigosas Do que aquelas Que ela tinha Se colocado Até então Isso Estar Enfaixando A perna Quebrada Dela E saber Que ela Sente dor Dizia o pastor Para o guia turístico Isso dói Mais em mim Do que nela Enfaixar A perna dela Saber que ela Sente dor Dói muito mais Em mim Do que nela Mas é uma lição Necessária Para livrá-la Dos perigos Que a sua Indisciplina Naturalmente A coloca Assim se deu Assim O guia turístico Estava contando Estava contando Para os turistas E aí Vem uma fala E um pensamento No meio disso O pastor Sofreu De ver aquilo Sofreu De ver Ela colocar Sem perigo Tirou Ela do buraco Enfaixou A perna Machucada Dela E mais Aquele Caminhar Pelo oásis Levando as ovelhas Para pastorear Depois ele levava Para o aprisco Que é o local É o currar Onde fica ovelhas Se chama aprisco Então esse trajeto De volta Todas as ovelhas Fariam Rebelde Que está com a perna Quebrada Teria que ser levada No colo Vários amigos Vários outros pastores Haviam dito Para aquele Que ele deveria Vender aquele animal Para o abate Por quê? Porque ela estava Dando muita Dor de cabeça E ela estava Dando muito Problema Ela estava Dando muitas Despesas Com o veterinário O fato Da ovelha Viver fugindo Colocando-se em risco A lã dela Ficava Cheia de gravetos E de carrapicho E não Possibilitava Que fizesse A tosagem Dela Então não dava Para comercializar A lã Porque ela se colocava Demais em perigo E eles Aconselhavam Vendo ela Para o abate É uma despesa Muito grande Que você tem Sem contar A dor de cabeça Que ela te dá Sempre Mas acontece Que o pastor Gostava demais Daquela ovelha Teimosa E o fato De deixar ela Se machucar Doeu nela Mas doeu Muito mais nele Por ser alguém Racional Por amá-la E saber Que aquela dor Que ela estava Vivendo naquele momento Era necessária Era um limite físico Para que ela Não se destruísse Ainda mais O trajeto Seria feito As ovelhas Iam voltar de volta Para o seu curral Todas andando Todas em segurança E todas aproveitando O momento do passeio Mas a rebelde Precisava no colo No colo Do seu pastor Que a amava Profundamente É assim É magnífico Na nossa vida A gente saber Que temos um pastor O belo poema Que é o Salmo 23 Diz O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Ainda Que a gente Esteja com a nossa Perninha Enfachada Tenhamos Absoluta Certeza Que aquilo É o limite Da vida Para que a gente Não se destrua Mais do que Já nos destruímos Até ali E essa história Eu quero fazer Um paralelo Com uma passagem Que tem no livro Missionários da Luz Esse livro Nós estamos Numa No momento Muito feliz Da nossa vida Aqui na casa Porque a gente Tem trabalhado Com a boa vontade O interesse A disposição Dos palestrantes A gente tem trabalhado Toda a coleção De André Luiz No intuito De Trazer no nosso verbo Uma literatura Edificante Positiva Do mais Para o mais Esse livro Foi trabalhado Belamente Pela Maria do Carmo Essa palestra Está disponível Nas nossas redes sociais E com essa história Do pastor de ovelhas Eu quero construir Um paralelo No capítulo 6 Desse livro Que trata De um tema Que se chama A oração Temos um pastor divino Que é o Cristo Que jamais Abandona Nenhuma das suas ovelhas O mais rebelde Que essa ovelha seja E Nesse livro No capítulo 6 Ele mostra a história Que dialoga muito Conosco Pelo menos comigo Dialogou demais Ele mostra a história De um rapaz De um homem Que tem vários Problemas físicos Tem várias doenças físicas Em várias partes Do seu corpo Doenças físicas Que você vai no médico Que faz tratamento Que faz acompanhamento Que tem aquele olhar Que toma medicação Que faz exame Para ir acompanhando Mas ele tem igualmente A literatura traz O problema físico Mas tem especialmente O problema espiritual Porque o que o corpo tem É o reflexo Do desequilíbrio Que a gente traz No nosso íntimo O desequilíbrio Que a gente construiu Ao longo da vida Construímos marcas E hoje Elas são Elas são projetadas No corpo físico Então aquilo que muitas Vezes é a doença É o libertar-se É libertar o nosso corpo De más vibrações Que a gente construiu Num período de rebeldia Assim como aquela ovelha A doença que a gente tem Hoje no corpo Muitas vezes É igual A perninha enfaixada Da ovelha No momento que a gente Está vivendo É doloroso A gente não consegue Perceber muitas vezes Mas é um remédio É um remédio Aparentemente amargo Mas que vai nos trazer A cura real Com isso A literatura mostra Esse exemplo De alguém muito doente De uma vida desequilibrada Mesmo tão doente Ele trazia consigo Alguns desequilíbrios Na sua conduta diária E desequilíbrios Que muitas vezes A gente traz também Porque somos humanos Estamos encarnados A gente estuda Lê Faz prece Aprende Exercita 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 Aí chega um momento Que a gente escorrega Fala Poxa Como eu posso ter cometido Algo Tão imaturo ainda Na hora que vem Esse sentimento Pare Faça uma prece E recomece Nosso pastor Está no nosso lado A gente precisa Perdoar o outro Mas também precisa Se perdoar Para a gente seguir Na estrada da vida E aí a literatura Apresenta Nesse capítulo 6 Esse personagem Que traz consigo Uma vida desregrada E um pensamento Em desequilíbrio Ele trazendo consigo Essa vida Ele atrai Naturalmente Irmãos infelizes Que pensam Do mesmo jeito Se eu Se eu Sandra For uma pessoa Que vivo No meu cotidiano Fazendo fofoca Dos outros Fazendo a minha intriga Se eu for aquela pessoa Que um dia eu chegar A maledicência Chega junto O ambiente Já fica tenso Porque sabe Que eu vou fazer Uma coisa Que a minha fala Vai ser Desagradável Naturalmente Eu caminho Com Amigos Que pensam Junto comigo É por lei De afinidade Então isso Vai se dando E o que Que a literatura Apresenta Um exemplo Muito interessante Esse irmão Tem essa vida Desregrada Anda pela rua Com essa vida Desregrada Com esses pensamentos Desequilibrantes E ele está Indo para casa O olhar Na literatura Ele mostra O campo físico E o campo espiritual Na medida Que ele vai indo Para casa Os irmãos Infelizes Que conectam Com a sintonia As mesmas Sintonias Desequilibrantes Dele Ficam chateados Porque ele está Indo para casa Como assim Ele está indo Para casa Só que O que acontece Na casa Desse personagem Esses irmãos Infelizes Não conseguem Adentrar Para acompanhá-lo Por quê? Porque é um ambiente Que se faz oração É um lar Que se realiza Evangelho No lar É um lar Que tem alguém Que ora Sabendo Quanto é importante E a higienização Do ambiente Como Evangelho No lar Esses irmãos Infelizes Ficam do lado De fora Porque não Conseguem Entra Esse irmão Entra E na medida Que ele entra No celular Aquelas células Do seu corpo Desequilibrantes As partes Do seu corpo Que são doentes Fisicamente Sentem Um impacto Harmonioso Do ambiente Em que são Realizadas Orações O que isso Significa? Eu não vou Fazer Evangelho No lar Porque a minha Família inteira Não quer Isso não é Justificativa Esse irmão Era desequilibrado Ele não fazia Preces Evangelho No lar Mas a sua Esposa fazia O nosso lar Não é simplesmente Um lugar Que a gente vai Para fazer Refeição E dormir O nosso lar É Um templo Divino E como um Templo Divino Ele merece Ser olhado E cuidado Como tal O nosso lar Precisa Que a gente Barra Para não criar Bicho no chão Precisa Que a gente Gave a louça Mas precisa Que a gente Faça preces Para imantar O ambiente Com o bom Com o belo E com a saúde Em todos os Aspectos Da nossa Vida Isso É Tão importante Quanto respirar A gente Fecha as portas Da nossa casa Na chave Para não entrar Nenhum ladrão Para não mudar Os meus objetos Mas a gente Escancar as portas Da nossa casa Quando a gente Fecha tudo Físico Mas não faz Uma prece Abrindo as portas Para a espiritualidade Maior Para os nossos Anjos guardiões Para os amigos Protetores Que nos rodeiam A gente Escancara As portas Da nossa casa Quando A gente Vive Num ambiente Em que se tem O hábito De discussões De falar Palavrões A gente Escancara As portas Da nossa casa Para o desequilíbrio Quando a gente Vive Viciações Dentro de casa Viciações Não é simplesmente Beber o whisky Viciações É aquela Dozinha De vinho Que eu mereço Uma vez por semana Isso É uma portinha Pequenininha Sutil E que a gente Não percebe A gente Escancara As portas Da nossa casa Quando A gente Olha Algo Uma mensagem Que a gente Recebeu Ou que a gente Compartilha De algo Sexualizado Demais E que a gente Simplesmente Achou engraçado Aquilo é uma Pornografia Sutil E que está Invadindo os nossos Ambientes De todo mundo A gente Precisa ter Cuidado A gente Precisa Cuidar Do ambiente Da nossa casa Como o templo sagrado Que o ambiente Da nossa casa é O Evangelho no Lar Aqui na mesa Tem disponível Para pegarem A vontade Tem um guia Bem pequenininho Bem simples Mostrando como a gente Faz o Evangelho no Lar Se porventura Alguém não tem Uma literatura Que possa fazer Realizar o Evangelho no Lar Que aqui explica Na biblioteca Empresta-se livros Para que faça isso Se alguém tiver dúvidas Como fazer A gente faz junto Tem aqui escrito Como ser feito Mas o ponto Que eu quero Mostrar É que esse irmão Tão doente Do físico Tão doente Moralmente Em outras partes Da sua vida Quando ele Adentrava o seu lar Aquelas Os micróbios As bactérias Elas suavizavam No seu corpo De tão intenso Que é o efeito Da oração É nisso que a espiritualidade Vem e diz pra gente Nós precisamos Fazer um tratamento Com o médico Da matéria Sim Precisamos É fundamental Precisamos Tratar Da nossa mente Com os médicos Especializados Se estamos precisando Sim É lícito E é necessário Mas precisamos Cuidar do espírito É o espírito Que vai continuar O corpo de matéria Precisa E merece Todo o meu respeito Eu tenho uma grande Responsabilidade Sobre ele É o meu templo Na terra É através desse corpo Que eu vou Atravessar Esse período Da vida Então ele merece E precisa Do meu respeito E esse respeito Perpassa a oração A literatura Mostra o efeito Da oração No lar Que realiza O evangelho No lar E esse efeito Se dá Sobre todos os aspectos Da vida A espiritualidade Maior Tem-nos falado Repetidamente A nossa vida Caminha Prospera E evolui Sobre todos os aspectos Quando a gente Se preocupa Com aquilo Que realmente Tem valor Que é o espírito A nossa vida Prospera Evolui E caminha No bem No mais E no belo No aspecto Da saúde física No aspecto Da saúde financeira No aspecto Da saúde profissional Das pessoas Que nos rodeiam A harmonia Precisa ser feita Precisa ser construída E ela precisa Começar Em mim Nessa Nesse caminho Que a gente Atravessa Que é esse deserto Como as ovelhas Atravessavam Nesse período Da existência Que por vezes É um deserto E que a gente Se depara Com muitos oases Nesse caminho Afora Esse oásis Que se apresenta Na figura De um bom pastor Que surge Em todos os momentos Na nossa vida Seja na figura De um amigo Que nos acorde Num momento difícil Seja na figura De um colega Que a gente Não espera Que nos decola Naquele instante Seja na figura De um estranho Que a gente tropeça E nos dá ajuda Seja Na figura De um verdadeiro anjo Que vem do céu Que a gente Olha e volta Se sente sozinho Se sente doído Não vê ninguém Mas por um momento Nosso coração Esquenta Porque é um grande pastor Que lá se encontra Ao nosso terredor Mas por muitas vezes A gente se comporta Na rebeldia Daquela ovelha Dizendo Comigo Não Essa regra Essa regra Não Não estou aqui Para obedecer Regra A vida é minha E eu faço dela O que eu quiser E faz Faz Porque existe algo No nosso caminho Que se chama Livrar Pedro Eu faço Eu tudo posso Mas nem tudo me convém Eu tudo posso Mas nem tudo É o melhor Para o meu corpo Eu posso Eu tenho dinheiro hoje A gente pode sair daqui Fazer um churrasco Mas qual é o dinheiro? É o de pagar a conta de água De luz Eu posso fazer isso? Posso Mas já havia uma consequência depois Existe a responsabilidade Que busca E que bate a porta De cada um de nós Pois que estamos encarnados A imédio ímpar E ser humano ímpar Ivone do Amaral Pereira Dizia E diz Qual conselho você daria Se pudesse estar na terra Apenas um conselho Humberto de Campos Perguntou para Ivone Ela disse Ótimo Você está me dando uma chance Porque é a única que eu preciso Eu diria Para todos os que estão na terra Ela falou Muito diretamente Para os médiums Porque Algumas pessoas Vêm A vida do médium Como alguém Que tem uma sensibilidade Que sabe Se está chovendo Lá no interior Se não está Se está fazendo sol O que é que vai adivinhar Será que vai saber O número da mega cena Mas o médium Nada mais é Que um grande devedor Do ontem Que vem hoje Com uma sensibilidade Um pouquinho aflorada Para Recolocar de volta Aquelas ovelhinhas Aquelas ovelhinhas Que ajudou a tirar É esse o médium Aquela sensibilidade Que traz consigo É uma grande responsabilidade Da vida Dizendo Isso não é um presente É algo que você É algo que você precisa multiplicar Precisa dividir Precisa ter responsabilidade Precisa caminhar No bem Precisa olhar Com amor Para as pessoas Por onde você esteja Como dizia Ivone O que bater na nossa porta Façamos uma prece E aceitemos Sem estranheza Porque Existe Nesse grande universo Um grande pastor Que disse Que nenhuma Das suas ovelhas Ficaria para trás Nenhuma Das suas ovelhas Nenhuma Das suas ovelhas Ficaria para trás E assim como as ovelhas Que contam Aqui na história Eu fiquei maravilhada Quando dizia Quando via Que o pastor Dependendo da região Que ele está atravessando Com as suas ovelhas Ele canta Ele conversa Para quê? Para que as suas ovelhas Ouçam a sua voz E tenham certeza De que ele está por perto Se o pastor está por perto Há segurança Há acolhimento Não há necessidade De sentir medo Porque as ovelhas É um bichinho Que sente tanto medo Que elas são capazes De morrer de sede Perto da água Porque tem medo Do próprio reflexo E muitos de nós Às vezes vivemos assim Com tanto medo da vida Com tanto medo De dar um passo a mais Com tanto medo De beber aquela água Límpida Porque está refletindo A nossa imagem Então o convite da noite O convite da tarde É que assim como diz O Salmo 23 Que é um dos mais belíssimos O Senhor é o nosso pastor E nada há de nos faltar Nada há de nos faltar Na vida de cada um de nós Há um pastor divino Que nos busca A todos os instantes Se estamos com a perna Enfachada É porque se ela não Tivesse enfachada A gente tinha Aterrorizado o planeta Se ela não Tivesse enfachado Eu tinha tocado fogo No mundo A gente não consegue Perceber A gente não consegue Ver na hora da dor Mas o amor divino Nos busca A todos os momentos Da nossa vida Se existe algum apertinho No coração Com algum dissabor Escreva E coloque sobre a mesa Escreva E coloque sobre a mesa Sem se preocupar Com o que você quer E o que você não quer Mas anote Porque o pastor divino Que cuida da gente Cuida do nosso irmão Cuida do nosso desafeto Afeto de hoje Que é um grande irmão Todos nós o somos Nós somos um grande Rebanho divino E nenhum de nós Ficará para trás E esse grande pastor Nos manda Ovelhinhas divinas Que nos acompanham Nos amparam E surgem na nossa vida Às vezes Em momento De grande dor Mas também Em momento De grande felicidade Porque quem nos ama Celebra também A nossa felicidade Ao nosso bem redor Eu quero agradecer Imensamente A oportunidade De vocês Aqui se encontrarem Quero agradecer Imensamente A quem está nos vendo Nesse instante Através das redes sociais Se você estiver sozinho Onde quer que se encontre Esse mesmo pastor Que buscou aquela ovelha No buraco Busca você também Não existe dor grande O suficiente Que não possa ser Enfachado Por esse pastor amoroso Que nos rodeia A todos os instantes E com essa fala Do pastor Eu quero agradecer A oportunidade De aqui estar Quero agradecer A presença De cada um de vocês E quero pedir Imensamente Que lembrem Do salmo 23 O Senhor O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Não devemos Ter medo da vida Às vezes Se apresenta Como um grande deserto A atravessar Mas nesse deserto Existem oásis Maravilhosos E este templo É um desses oásis E a nossa casa Também deve se transformar Num oásis Dependendo da gente Realizar o Evangelho No Lar E abrir as portas Dos nossos lares Para os grandes pastores Que fazem parte Da nossa vida E para o nosso pastor maior Que é o Cristo Muito obrigada Boa tarde Aplausos 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 Aplausos